Está estudando para o concurso de PEF e não sabe nem por onde começar na matemática? Está sofrendo? Está achando que vai ficar por conta dessa matéria? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva transformando a história das suas vidas com o método MPP. E nesse vídeo eu vou continuar a correção da última prova de matemática. Mas antes, inscreva-se no canal aqui embaixo e ative as notificações para você receber conteúdos como esse. Então vamos lá. Hoje é a segunda parte da correção da prova de matemática de PEF de 2016. A última prova que aconteceu para esse cargo eu estou corrigindo com vocês aqui. A parte 1 foi semana passada. Toda quinta, 8 horas, até a data da prova, temos aulão aqui. Choribola? Mas antes, gostaria de compartilhar com vocês um caso de sucesso do método MPP. Porque eu acredito muito que o meu sucesso não é medido o quanto eu brilho e sim o quanto eu ilumino a vida dos outros. Então vamos lá. Olá, boa noite. Me chamo Marise. Descobrir o método MPP através das redes sociais eu gostei muito. Das aulas que eu assisti. Pois eu evoluí. Antes, quando eu fazia alguma prova, eu sempre zerava em matemática. E hoje, quando eu fiz a prova para a PAEI, consegui acertar algumas questões. Graças ao método MPP. Obrigada. Então, é isso que o método provove. O impossível, esse é o nosso lema. O impossível é possível. Por quê? Sempre que alguém chega para a gente com uma declaração dessa que antes zerava e depois consegue acertar as questões, para a gente é uma vitória absurda. Esse é o nosso combustível. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Aqui também, do Marcão, Instagram, Facebook. E antes da gente começar, baixe o material que está aqui na descrição do vídeo. Já baixa, que assim você entra na nossa lista VIP do concurso de PEF e recebe conteúdos exclusivos. Tá legal? Então vamos lá. Primeira questão, é questão de expressão, que a galera fica muito perdida, até porque não tem a maldade para resolver. Mas vamos lá. Aqui você vai aprender. Observe as expressões a seguir. Se você não acompanha a gente, primeira vez aqui, o princípio básico do método MPP, nós chamamos de método dos 50. O que é método dos 50, pessoal? Só de resolver a questão, você já tem 50%, só de ler a questão, você já tem 50% dela. O que isso quer dizer? Que você vai ler, vai sublinhar e vai identificar o que o problema quer. E aí já é 50%. Vamos lá. Observe as expressões a seguir. Aqui estão elas. Admita que o padrão observado nos resultados dessas expressões se mantém indefinidamente. A soma, olha o que ele quer, a soma, dos algarismos, ele quer a soma dos algarismos, do resultado da expressão. Corresponde a... Aí você vira para mim e fala, meu Deus. Galera, eu sempre falo para o aluno, primeira coisa, você não vai fazer essa conta, porque não dá. correto? Isso é coerente, você sabe que não vai dar. Agora, como ele pediu a soma dos algarismos, cara, já vai achando a soma aqui, que vai ter algum samba, vai dar samba, sempre dá. A soma dos algarismos do resultado, 7 mais 7 dá 14. Aqui, galera, como é que fica? 7 mais 1 mais 7 dá quanto? 15. Aqui, como é que fica? 7 mais 1 mais 1 mais 7. Quanto dá isso daí? 16. Ok? Está vendo? Está dando samba. Por quê? Já estou enxergando aqui. Está aumentando de quê? De 1 em 1. Sim ou não? E agora eu vou confirmar isso aqui embaixo. Olha para cá. Como é que vai ficar? 7 mais 1 mais 1 mais 1 mais 7. Quanto dá isso daí? 17. Reparou? Que está aumentando de 1 em 1. Show de bola? Então está aumentando de 1 em 1. Já tem alguma coisa. Agora, a maldade está em você olhar para cá. Repara. Em todas, começa em 8. O primeiro é 8 em todas. Sim ou não? E tem mais 13. Em todas as expressões tem 8 e tem mais 13. Correto ou não? E na que eu quero o resultado, tem 8 e mais 13. A única coisa que está sendo modificada aqui, galera, na real, é a quantidade de vezes que o 8 é multiplicado. Está vendo? Está vendo aqui de verde? Está? Viu? Aqui foi o quê, galera? Foi uma vez. Aqui duas. Aqui três. Aqui quatro. Daí eu posso tirar uma coisa. Uma vez o 8, a soma deu 14. Reparou? Uma vez o 8, a soma deu 14. Quando tem duas vezes o 8 sendo multiplicada ali, a soma deu 15. Quando tem três vezes o 8 sendo multiplicada ali, porque o resto não muda, a soma deu 16. Quando tem quatro vezes, a soma deu 17. E agora? Eu vou ver quantas vezes tem aqui. Aqui tem três, seis, nove. E aí eu vou somando de um em um. Cinco, seis, sete, oito. E para finalizar o 9. Vou fazer uma questão sem me estressar. Olha que legal. É só ter paciência e treinar. A repetição é o que vai te levar a esse caminho. Não tem jeito. Sentar a bundinha na cadeira e estudar. Não vai cair do céu. Foi assim comigo, com o Marcão, com todo mundo. Então, quatro, aqui foi 17. Com cinco é 18. Vai somando um em um. Com seis vai ser 19. Com sete, 20. Com oito, 21. Com nove, 22. Então já pega essa maldade aí. 22 é o meu gabarito. Letra C. Marca o V da vitória. E simbora. Beleza? Só você ir somando um. Vai somando um aqui direto. Que a coisa acontece. Aí a brincadeira acontece. Porque está sempre aumentando um. Tudo bem? Dá para você fazer de outra forma? Dá. Mas essa é a forma que eu mais gosto de fazer. Você poderia achar ali quantas vezes tem um sete, um e tal. Enfim. Eu prefiro fazer dessa forma que já vai direto. Show? Beleza? Então, dá teu pausa. Copia. Simbora. Fazer a próxima. Próxima questão é uma questão de porcentagem. Olha só. Presta atenção nesse tipo de questão. Porque muita gente erra esse tipo de questão de bobeira. Vamos lá. Vamos sublinhar. Numa cidade, a passagem de ônibus aumentou. Vou sublinhar. No mês de janeiro, 20% em relação ao valor correspondente do mês de dezembro. Então, em janeiro aumentou 20% do valor de dezembro, ok? Passando a custar R$3,60. Opa! Muito importante. R$3,60 já é o valor com aumento, tá legal? O valor em reais dessa passagem no mês de dezembro era igual... Ele quer o valor em reais no mês de dezembro. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Galera, questão que dá com o aumento, com o desconto, como é que você faz? Sempre faz isso aqui, monta esse esqueminha. Você tem com o aumento e sem aumento, ok? Você tem com o aumento e sem aumento, tudo bem? Você tem aqui com o aumento e o sem aumento. Por quê? Olha pra cá. Aumentou. Ele falou que aumentou 20% passando a custar R$3,60. Então, o valor que ele deu já é com aumento. Sempre que ele já te der o valor com aumento, você monta esse esqueminha e não erra mais. Então, vamos lá. Aí é só você botar no lugar de certo. R$3,60 é 3,6, tá? R$3,60 é igual a R$3,6. Esse zero lá não precisa apontar. R$3,60 vai estar pra 120%. Ué, mas por quê, Renato? Por quê, gente? O total é 100%. Mas como teve um aumento de 20%, passou a ser 120. Choribola? Sempre isso. Se ele falar com aumento, você vai pegar o R$3,60 e o que aumentou? R$100 mais 20, R$120, tá legal? Agora, o valor da passagem, X, sem aumento que ele quer, sem aumento é 100%. Choribola? Corta o zero e multiplica cruzado. Vamos lá. 12 vezes X dá o quê? 12X. R$3,60 vezes 10 dá 36. 12 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Qual o valor do X? 3. Tá aí. Qual o valor do X, galera? 3. Morreu. Choribola? Beleza. Então, de novo. Ele falou com aumento. Com aumento, aumenta 20%. Então, R$3,60 é 100 mais 20. Ou seja, é 120. E o valor sem aumento é X, que é 100%. Morreu. Multiplica cruzado. É R$3,60 vezes 10, galera. Você faz, ó. Como é que você faz essa conta? Você faz a conta normal. R$36 vezes 10 dá R$360. E aí, você faz o quê? Volta uma casa. Quanto dá? R$36. R$36 dividido por 12 dá 3. Então, qual é o valor do X aí? 3. Qual é a minha letra correta? Letra D. Marco o V da vitória e simbora. Pra próxima, tá? Vamos lá. Admita que 203 bolinhas de gude sejam guardadas em dois potes e que as quantidades de bolinhas nos potes sejam diretamente proporcionais a 3 e 4. Se o pote com mais bolinhas, mais bolinhas, vamos lá, possui uma quantidade igual a N, a soma dos algarismos do número N é igual a, ele quer a soma dos algarismos do N. E aí, você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Qual o total de bolinhas que ele quer distribuir? 203. Ok? E ele falou que vai dividir diretamente proporcional a 3 e 4. Galera, toda vez que falar que vai dividir diretamente proporcional, você coloca o K. Tá? Toda vez já deixa anotado. Falou pra dividir diretamente proporcional, coloca o K. Show de bola? O que é o K? É a chamada constante de proporcionalidade. Ou seja, é o número que você multiplica o 3 e o 4 pra chegar no 203. Tá legal? Então, 3K e 4K. Beleza? Aí, eu tenho que achar o que tem mais bolinhas. O mais bolinhas é o 4K. Ok? E agora, Renato, o que eu tenho que fazer, galera? O total sempre é a soma de geral. Então, eu vou somar 3K com 4K e isso vai me dar 203, sempre. Tudo bem? Eu vou somar 2K com 4K e isso vai me dar 203. 3 mais 4 é 7K, igual a 203. K é 203 divididos por 7. Vamos fazer essa conta aqui comigo? 203 dividido por 7. Aqui vai dar 2, né? 2 vezes 7, 14. Pra 20 sobram 6. 63 vai dar 9. Então, o valor do K é 29. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Agora, eu tenho que achar o mais bolinhas. 4K. O que é 4K? É 4 vezes o valor de K. Ou seja, 4 vezes 29. Vamos fazer aqui, ó. 29 vezes 4, que não é feio. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. Então, quanto dá? 100 e 16. Deixa eu apagar. Mas, Renato, não tem essa resposta. Sabe por que não tem essa resposta? Porque ele deixou bem claro aqui o que ele quer. Ele quer a soma dos algarismos, né? Então, eu vou achar a soma dos algarismos que ele quer. Tudo bem? Vamos lá. Soma dos algarismos. Como é que fica a soma desses algarismos, meu povo? Muito simples, ó. É só eu pegar o número que é 116 e somar. 1 mais 1 mais 6, que dá 8. Tá aí uma 8. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. E simbora fazer a próxima. Vamos lá? Zero trauma. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Simbora lá pra próxima. E quem ficar até o final vai ter uma notícia muito boa. Você que quer ter aula presencial comigo, eu vou mandar falar uma coisa muito boa com você. Mas lá no final. Então, acompanha. Só que chega no final que merece escutar isso, né? Você vai poder, vamos dizer assim, beber direto da fonte. Ter um contato direto comigo, me conhecer pessoalmente. Marcão também. Eu vou dar uma notícia pra vocês. Vamos lá pra próxima. Na malha quadriculada abaixo, o retângulo ABCD é formado por 50 quadrados congruentes. Congruentes é igual, tá? Ligando-se vértices de alguns desses quadrados, formamos o triângulo PQR e o quadrilátero STUV. Aí agora que começa a questão. Se tomarmos como unidade de área o triângulo PQR, a área do quadrilátero STUV corresponde a... Ai meu Deus! Se tomarmos como unidade de área o triângulo PQR, a área do quadrilátero STUV. Galera, muita gente fica perdidão, né? Perdidona ou perdidão. Quando ele fala isso. Se tomarmos como unidade de área. Galera, toda vez que ele falar se tomarmos como unidade de área. Tá? Você pode até anotar isso aí. Você tem o poder de dar pausa pra anotar. Toda vez que ele falar se tomarmos como unidade de área tal figura, aquela figura fica na parte de baixo da fração. Então, o PQR fica na parte de baixo. Porque ele falou aqui, ó. Se tomarmos como unidade de área o triângulo PQR. Então, o PQR fica na parte de baixo da fração. E o STUV fica na parte de cima. Tudo bem? Sempre isso. E malha quadriculada, a gente vai fazer o quê? Vai contar quadradinho, né? Se der pra completar, a gente completa. Olha pra cá. Tá vendo esse triângulo aqui, que eu vou botar aí de vermelho? Eu tenho que contar quadradinho. Esse triângulo aqui. Ele cabe certinho aqui em cima. Tá vendo? Ele cabe certinho aqui em cima. Então, eu vou trazê-lo aqui pra cima. Porque aí conta um quadradinho só. Só que sempre que eu levar a figura pra lá, eu tenho que riscar ela da minha visão aqui. Deixa eu contar lá em cima. Então, o PQR tem quantos quadradinhos, galera? Um. Então, aqui vai ficar um. Show de bola? Agora, vamos pro STUV. Tá vendo esse triângulo aqui? Se você baixou o material, tá com ele na mão, já viu, né? Esse triângulo aqui. Ele cabe direitinho aqui, nesse pedaço. Tá vendo? Pode completar, ó. Você pode completar pra não se estressar. Ele cabe direitinho aqui. Correto ou não? Cabe direitinho. Aí, o que a gente faz? Sempre que levar pro outro lado, a gente risca. Isso tudo tem uma aula. Tem, acho que você não lembra, duas aulas lá no curso, três. E no final, você ainda faz simulado disso lá no nosso curso pra PF. E a gente explica o passo a passo disso lá no site, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui, galera. Deixa eu botar aqui pra vocês verem melhor. Quantos quadradinhos tem? Só contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Aqui, ó. Dois, quatro, cinco, seis. Então, STUV são seis. Logo, seis sobre um dá seis. Morreu. Quanto a qual é a área? Seis. Marca o V da vitória na letra D de dado. Maravilha. Vou aparecer aqui embaixo com vocês. Maravilha, né? Sensacional, galera. STUV pegou esse bisu. Tomarmos com unidade de área. Quem lhe falou fica na parte de baixo. Sempre. Sempre fica na parte de baixo, tá legal? E aí você vai montando. Se der pra fechar quadradinho, você fecha. E sim, bora. E agora, uma questão de cone planificado, né? Um chapéu de festa infantil tem a forma de um cone circular reto, conforme a figura seguir. A figura que representa uma planificação, olha, ele tá falando de planificação, galera. Sei que o círculo tá na frente aqui, mas não vai influenciar nada, até porque não é resposta. Da superfície lateral, ou seja, ele quer uma planificação da lateral. Galera, todo cone planificado é algo desse tipo aqui, tá legal? Aqui é o círculo, que é a base, né? Mas se você lembra do chapéu de festa, não é. E aqui a lateral é um setor circular, tá legal? A lateral é um setor circular na lateral. Então, eu tenho que buscar qual das opções tem isso. Qual das opções tem? Letra A. Morreu. Marca o V da vitória. Não se estressa que essa daí é pra gente. Show de bola? Tranquilo, tranquilo, beleza? Foi tranquila essa, né? Muito tranquila. A gente não pode errar. Não é a B porque não é triângulo, a C e a D tão absurdas. A D seria se fosse a base, mas ele falou a lateral, né? E fechamos! Deixa eu até pegar meu celular aqui pra falar com vocês. Galera, se você tá sofrendo com a matemática, é óbvio que esse aulão aqui, eu estaria mentindo pra você falando. Ó, esse aulão aqui, só com esse aulão aqui, tu vai aprender tudo e vai ser aprovado. Não é assim que funciona. Estaria sendo mentiroso pra você. A real é essa. Esse aulão aqui é um despertar. Você vê, caraca, eu sou capaz. Por quê? A preparação é algo muito mais profundo. E pensando nisso, nós criamos esse curso aqui pra vocês. É um curso de matemática pro concurso de PF com método MPP. Mas não é só um curso. É um curso que nós temos e nós estamos lidando com mais seis bônus. Eu vou falar aqui os bônus, mas se você for aqui embaixo, tem o link do curso. Clica, vai lá assistir uma aula do curso e vê todos os bônus. Vê casos de sucesso de alunos nossos, tá? Com esse curso. Tudo bem? Como é que funciona o curso? O nosso curso, você vai ter um nivelamento. O curso é todo pensado pra você não ter. Sair dali sem dúvidas e gabaritar a prova. Você vai ter um nivelamento de matemática. Depois disso, você vai ter todo o conteúdo do seu edital de matemática. E no método MPP, nós falamos do R. Estudar, revisar e exercitar. Você vai estudar, assistir a aula, revisar e exercitar ali, porque tem simulado. Após cada aula, tem um simulado com cinco questões. O simulado interativo. Vai estar lá na tela as questões, você faz no papel, marca a resposta e envia. Após isso, tem o teu percentual de acertos e o vídeo com a solução. E o legal é que esse simulado você tem 30 minutos pra fazer, temporizado. Acabou o tempo, acabou. Vai mandar resposta e tudo mais. Já te preparando pra prova. Se parássemos por aí, galera, esse já seria brincando aí o melhor curso na preparação. Mais focado, mais voltado, que é todo focado na tua banca. Mas nós fomos além. Os seis bônus. Primeiro bônus, um curso de exercícios com todas as últimas provas, exceto a de Paia, que a gente não gravou ainda, mas todas as últimas você vê aqui no canal. Com todas as últimas provas de PIPF, tá legal? PIPF do município, totalizando 90 questões. Quatro simulados de matemática, dois de língua portuguesa, com a professora Débora Kelber, maravilhosa, cheirosa, maldíssima. Débora Kelber, tá? Não acabou não, cara. Além disso, tem três apostilos com... Deixa eu ver aqui quantas questões comentadas. Deixa eu pegar aqui no celular pra eu falar com vocês, ó. Já abriu aqui. Tem três apostilos, tá? Com 360 questões comentadas em PDF pra vocês. Um curso de exercícios de português com a Débora, com 50 questões comentadas. E quando tu acha que acabou, tem cinco simulados interativos de matemática. Ou seja, cinco simulados, assim, dez questões, você tem uma hora pra fazer, acabou, você envia lá, tem o vídeo com a solução, mesmo pancada, tudo misturado. Ou seja, esse curso é transformador. Mas, Renato, quanto custa isso? Gente, sem brincadeira. Se fôssemos considerar todos os bônus, todos os cursos, o valor seria R$ 829,30. A gente poderia cobrar R$ 829,30 ou até mais. Mas, pessoal, nós queremos ajudar a maior quantidade de pessoas a transformar suas vidas. E hoje o seu investimento é de R$ 10,19,99. Isso mesmo, desse valor de R$ 829,30 por R$ 10,19,99. É muito menos que uma pizza por mês, gente. E o seu investimento, se você considerar quando caiu o teu primeiro salário, é de 30 vezes. Você investindo isso no nosso curso, o seu investimento é de 30 vezes. Gente, é muito melhor que poupança, concorda? Muito melhor que poupança. Então, essa é a palavra correta. Esse é o seu investimento. Choribola? Ah, Renato, muita gente pergunta, tem desconto? Gente, o curso já está com mega desconto. E, além disso, muito melhor do que eu te dar um desconto de 10%, por exemplo, é essa quantidade de bônus que eu estou te oferecendo. O desconto é muito maior com os bônus e a transformação na sua vida é muito maior, porque os bônus são muitos conteúdos, muito valiosos para você arrebentar. E se é online, clica aqui embaixo, vai lá assistir uma aula do nosso curso e veja todos os casos de sucesso de pessoas que, como você, achavam que o impossível, que era tudo impossível e viram que o impossível é possível. A pessoa é capaz de aprender matemática com o método MPP. Então, clica aí e se embora. Estou te aguardando lá no nosso curso. Mas olha só, não vai embora ainda não. Se você está aqui é porque você está interessado. Já pensou em você passar uma manhã inteira tendo aula comigo e com a Débora? Presencial ali com a gente, tirando a dúvida, aquele contato que o aluno gosta muito. Então, isso é possível. É possível. Está aqui, no dia 21 de junho. Não só comigo e com a Débora, com a Marcia Gil também. 21 de junho. Ah, é uma sexta-feira, mas é no feriado. Na quinta-feira, 20 de junho, é feriado de Corpus Christi. Na sexta-feira, de 9 às 13h30, nós faremos a Maratona PEV. Fizemos no concurso de PAE e foi um sucesso. Eu estarei na matemática, Débora Kelmer no português e Márcia Gil nos conhecimentos pedagógicos. Ah, e onde é, Renato? Vai ser no RC Concursos. Aqui na descrição do vídeo tem o link da Maratona para você se inscrever. Mas aproveita, porque eu consegui liberar hoje a pré-venda aqui nesse aulão. Conversei com o RC, eles liberaram a pré-venda. Porque a pré-venda é só para quem é aluno do RC sempre. Dessa vez, eu conversei, eu falei, cara, vamos botar para a galera, porque muita gente me pergunta sobre aulas presenciais. Então, o seu investimento hoje na pré-venda, de R$120,00 por apenas R$90,00. Para ter uma manhã transformadora com as três matérias mais importantes da sua prova. Matemática, português e pedagógico, porque pedagógico dá base para discursiva. Show de bola? Então, dia 21 de junho, eu estou lhe aguardando lá no RC Concurso. Tem um link aqui, aproveita a pré-venda, que é só até hoje. A pré-venda é só até hoje, às 23h59. Amanhã já entra o primeiro lote, o investimento vai ser um pouquinho maior. Então, não perca tempo, já clica aqui e vai lá para a maratona. Show? Um ao longo. Como é que vai ser? Exercícios? Vamos brincar aí. E outra coisa importante, são apenas 160 vagas. Esgotam muito rápido. Pô, 160 vagas apenas sim. Nós fizemos a dobradinha, matemática, português, a ideia, obra presencial. Esgotou em menos... Perdão, esgotou em 36 horas. Tá? Eram 105 vagas. Esgotar, esgotou em 36 horas. 36 horas. Porque chegou no primeiro lote, foi até menos de 36, porque chegou no primeiro lote, já esgotou. Show de bola? Beleza? E, alô galera da Zona Oeste. Galera de Campo Grande. Ah, pô, Madureira é longe, eu moro em Campo Grande. Vamos ter a dobradinha, matemática, português, eu e Débora, no dia 30 do 6, tá? No curso Suzete Teixeira. 30 do 6 é um domingo. Vai ser a dobradinha de 9 da manhã às 12, tá? Inscrições, tá tudo aí, ó. Telefone, dá uma ligada lá. Tá aí o horário da secretaria. Pode fazer por transferência bancária, é só você ligar pra lá também. Caso eu não dê pra você ir lá. Aproveite, porque essa semana eu tinha visto que tinham 45 vagas apenas, de 120. Então, aproveite, tá? Aqui estão todas as informações. Se você baixou o material, tem o link onde você faz a inscrição, tá legal? E eu conversei com elas, elas liberaram pra transferência bancária. Mas pra isso, você tem que ligar lá pra elas e pedir a conta e fazer a transferência e garantir a sua vaga. Galera de Big Field, Campo Grande, estaremos juntos também, tudo bem? E eu tenho uma notícia também pra vocês. Não acabou não, tá? Eu tenho uma notícia pra vocês. Você que quer ter um contato presencial comigo e com o Marcão, um dia inteiro, beleza? Aí tá, dobradinha e tal. Um dia inteiro, uma imersão de matemática para a PEF, um dia inteiro comigo e com o Marcão. Em Campo Grande. Vai ser em Campo Grande essa. Tá? Em Campo Grande. Ah, mas eu moro longe. Vale a pena. É um dia inteiro comigo e com o Marcão. Você vai poder ter contato com o Marcão. Porque eu ainda dou algumas aulas presenciais, tô começando a me afastar, mas ainda tenho algumas aulas presenciais. O Marcão não. Não tá mais em aula presencial. Então, esse dia vai ter a imersão de matemática para a PEF, a imersão do MPP em Campo Grande. Se você quer participar, você vai mandar uma mensagem pra esse número aqui, falando exatamente isso aqui. O número é esse. 21-99075-4281. Você vai mandar uma mensagem pra esse número, falando isso. Calma. Eu quero ir na imersão de Campo Grande. Tá? Eu quero ir na imersão de Campo Grande. Ok? Que é assim que liberar a pré-venda, você vai receber exclusivamente o link pra inscrição. Tá bom? E aí na pré-venda, você já sabe, é o menor investimento. E a pré-venda só por 24 horas. Quando vai ser essa imersão? Manda aí. Você quer? Vai ser num domingo. Eu posso dizer que será num domingo. Tá bom? Então, manda aí essa mensagem. Pode mandar pra esse número. Eu quero ir na imersão de Campo Grande. Manda mensagem pra esse número no WhatsApp. 99075-4281. E... Perdão. Você vai entrar na lista da pré-venda dessa imersão. Tá legal? E, importante, são apenas 180 vagas. Tá? São apenas 180 vagas. Então, não perca tempo. E aí você vai receber a data. Vai receber a data. Quando tiver a pré-venda, você vai ver a data. Você vai ver o local que vai ser em Campo Grande. Então, mas manda isso daí pra participar da pré-venda. Mas só manda se você tiver realmente interessado. Tudo bem? Aí vamos lá. Pra finalizar. A diferença entre ganhar e perder é muitas vezes não desistir. Ou seja, não desista. Você tá muito próximo do seu objetivo. É só não desistir. E nós estamos aqui com vocês. Lembre-se sempre. A diferença entre ganhar e perder é muitas vezes não desistir. Olha quem falou. O Walt Disney. Olha o que ele criou. Olha o que ele criou e o quantas vezes ele fracassou. O fracasso faz parte e nos engrandece. Agora, a gente não pode desistir nunca. Beleza? Então, gente, um beijo. Tô ficando por aqui. Foi maravilhosa essa noite. Semana que vem eu tô de volta. E ó, manda mensagem aí. Inscreva-se na dobradinha, na maratona. E vai ter a imersão lá em Campo Grande. Você vai poder ter um contato direto com a gente. Um dia inteiro, de 9 às 5 com a gente. Falando de todos os assuntos de matemática do seu edital. E muita coisa boa. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima. Valeu!